Abertura 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 Uuuu, uuuu, beleza, mas que beleza Uuuu, uuuu, beleza, uuuu, beleza Uuuu, uuuu, beleza, não Beleza, a cabeça é o olho Se o olho chata, o meu chão Se o olho chata, o meu chão Se o olho, se o olho, se o olho, se o olho Se o olho, se o olho, se o olho, se o olho Se o olho, se o olho, se o olho, se o olho Se o olho, se o olho, se o olho Uuuu, uuuu, beleza, beleza Um, 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 beleza A porta que vai andando Felizidade vai ficar no mundo Beleza, beleza Beleza, beleza Um, 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 beleza Uh, um, um, beleza Uh, um, um, beleza Uh, um, um, beleza